O Casco, domina bem o Milton Casco e ele tentou a jogada no meio pro Suárez, Suárez na esquerda pro Veracruz, Rafinha recuando, Diego Alves com a canhota que é boa, não tirou legal dali não, mas tava marcado um impedimento no ataque do River, futebol na Globo, aqui a emoção, curtir na Globo, Bruno Henrique de longe, mandou a direita do gol defendido pelo Armani, atrás pro Palacios, ela vai ficar no meio com Enzo Pérez, Enzo Pérez protege, vem Everton Ribeiro, tentou a jogada pro Nath, voltou no Enzo, Enzo domina pro Nath o Fernandes, ele vai na linha de fundo, é um perigo, cruzamento, que espação, que é isso, Borré, gol do River, do colombiano Borré, número 19, aos 14 minutos do primeiro tempo, Nath o Fernandes na direita, e o cruzamento saiu errado, lascado, ficou um buraco no meio da zaga rubro negra, e Borré manda pro fundo da rede o terceiro dele na Copa Libertadores, tá aberto o placar da decisão, aí o colombiano Rafael Borré, um para o River, e você vai ver, olha, o Nath o Fernandes recebe, até aí, tudo ok, aí é o buraco, o espaço, e na dividido, o Borré pegou no contrapé do goleiro Diego Alves, pra abrir o placar da final, Borré, 19, River 1, Flamengo 0, Júnior, Casagrande. É, houve uma falta de comunicação entre o Gerson e o Arão, né, porque a bola tava praticamente dominada, que eles estavam na frente, um deixou pro outro, terminou ela sobrando pro Borré. Toda essa, essa cobertura do jogo final, bora na esquerda pro Suárez, Vela Cruz vai pelo meio, Suárez se manda, vai pra cima do Rodrigo Caio, perigoso o Suárez, foi pro fundo, cruzamento, Vela Cruz, travado, a bola foi pela linha de fundo, que perigo, o River chegou de novo. O Bertão Ribeiro faz o corte, domina, ainda sai jogando, o Guerra Cruz brigou, ganhou, tocou no Suárez, girou, bateu, bola desviou, foi sobre o gol, escanteio. Tomou a jogada na direita para o Montiel, o lateral arranca, vai passando o Borré pelo meio, Suárez na esquerda, tocou pro Borré, que bora perigosa, Borré domina, mais atrás pro Nath, armou, é pro Palácio. Borré com o Rodrigo Caio, Borré vai ter o Suárez na ponta esquerda, preferiu chamar mais aqui, a esquerda do Palácio. E empurrou pro Borré, Suárez tá sozinho, Borré domina, que perigo, ele bateu, Diego Alves fez a defesa e o jogo tá parado agora com o impedimento. Diego Alves. Os jogadores do River querem que o jogo seja paralisado, Gabriel recebeu, dominou, fez o giro, pro Bruno Henrique, olha a chance do gol, Bruno Henrique, pra Rascaeta, passou, Gabriel, voltou Everton Ribeiro, defendeu, armou, viu? Jogadores do River reclamam com o Everton Ribeiro, porque ele é o capitão do time, pra que a bola tivesse sido jogada pra fora, pra que o jogador do River fosse atendido. E a bola caiu no pé direito do capitão, porque se cai no esquerdo, a chance de gol era enorme, primeiro no Gabriel, a bola bate em dois jogadores do River, e na sequência o Armani defende. Jogada de Bruno Henrique, a grande chance do Flamengo no jogo, que pode mudar o comportamento emocional, inclusive, do jogo. A jogada forte do Flamengo é essa, velocidade nas costas do lateral, com o Bruno Henrique entrando, foi a primeira combinação que deu certo. Bruno Henrique dominou, limpou a marcação, Gabigol pedindo, Bruno Henrique, Diego, limpou, pro Gabriel, recebe, olha a chance do empate, Gabriel tocou pro Everton Ribeiro, trouxe pra pedra esquerda, levantou pro Arrascaeta, de bicicleta, agora voltou o Diego Rivas, bateu pro gol, a bola subiu e saiu. Bota nessa velocidade, o River se recompôs, Bruno Henrique tentou o lance individual, arrumou, pro Arrascaeta bateu, Gabriel, gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 gol! É o nome da emoção! Extravasa esse grito aprisionado no peito! Gabriel, o artilheiro da Libertadores! Hoje tem, hoje tem gol do Gabi, gol! 44 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabi, gol, pro fundo da rede, empata o jogo, tá vivo, rubro negro, tem decisão pela frente na Copa Libertadores da América! Gabi, 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 gol é o nome da emoção! Um gol no final do jogo, é complicado, né? Gabriel com o Pinola Júnior, Gabriel com o Pinola, olha o Gabi, gol! Empata! Gabi, gol! Gabi, gol! Gabi, 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 gol! Gol é o nome da emoção! Gabriel! Um gigante na temporada! Um menino que responde a paixão da nação rubro-negra! Oito anos, controle esse coração, que bate forte no peito, que mexe com 40 milhões de torcedores e tem expulsão do River! Perde a cabeça o River Plate! Tá caído o Bruno Henrique! Tem cartão vermelho! O jogo parado, agora o conômetro é a favor do Brasil! O conômetro é a favor do Brasil! O Flamengo está por segundos! Palácios perde a cabeça! Tá expulso o Camisa 15 do River! Expulsão direta! Gabi, gol! Também expulso! Tá expulsando o Gabriel! Ele expulsou o Gabi, gol! Vermelho para o Gabriel! Vermelho para o Palácios! O Gabriel está indignado, eu te confesso que, acompanhando o replay da jogada da expulsão do Palácio, não vi se o Gabriel fez alguma ação que não seja compatível, né, com a disciplina do jogo! Tudo bem, o Gabriel já saiu, tá indignado, veja aí o Gabi, gol! Um herói! Um gigante! Nove gols na Libertadores! Artilheiro absoluto! Artilheiro do jogo! Escreve o seu nome numa das páginas mais bonitas da história, Rubro Negra! E o Flamengo ainda tem falta lá pela esquerda! Lá vem para fazer a cobrança o Flamengo, e o Adalto Ribeiro está lá! Vamos nos aproximando dos 51 minutos! Aí o Tobar está com a mão no ouvido!